Na semana passada, eu falei pra vocês, dei as boas-vindas a uma estética que traz tratamentos avançados, que é a Meninas dos Olhos, aqui em Porto Alegre. E hoje eu estou com a Soninha pra nos falar um pouquinho mais dessa estética, porque eu dei só uma geral, né, Soninha? Antes de qualquer coisa, quero dizer pra vocês que todo mundo sabe o quanto a gente cuida pra trazer parceiros aqui, principalmente quando se fala em tratamento, quando se fala em medicina. E a Soninha é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos e acredito muito em tudo que ela faz e sei que ela está trazendo algo muito revolucionário pra deixar a gente mais bonita, né, Soninha? Exatamente. Assim, a Menina dos Olhos, ela tem a estética tradicional de resultados muito efetivos, que todo mundo conhece, com aparelhagem que todo mundo conhece, né? Temos hoje os melhores aparelhos dentro das clínicas, tanto na Bordini quanto na Produtor Dupland, profissionais todos habilitados. Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente vê muita coisa por aí. Então, nossos profissionais ou estão se formando ou já são formados na área da saúde, né? Então, eu faço questão disso porque eu acho que tu está lidando com o corpo da pessoa. Sem dúvida. Com a alma da pessoa, né? E quando eu montei a Menina dos Olhos, eu pensava sempre nisso, assim, que eu queria que as pessoas entendessem que a beleza, ela é um misto de cuidado, de saúde, de respeito, de autoempoderamento, né? E claro que a estética, ela entra aí pra ajudar, mas nós queremos é empoderar essa mulherada mesmo, né? Hoje eu tenho cliente de 18 e de 70 anos, que eu não sei qual é o grau ali de, sabe? Eu tenho cliente de 70 anos que quando ela liberar, eu falo o nome dela, que ela é a nossa inspiração. Gente bacana. Porque ela é uma mulher empoderada, ela é uma mulher maravilhosa, é uma mulher que está sempre se cuidando e ela sabe que a estética, a estética, ela não é só uma coisinha que vai lá e pronto, eu estou pronta. É um conjunto. É um conjunto de coisas, né? E também só o fato, eu acho, da mulher querer se cuidar, procurar um lugar de confiança pra ter aquele momento pra ela. Pra ela, né? Isso já faz com que a autoestima vá lá em cima. Sim, você leve. E quando tu chega num lugar em que tu é tratado com o devido respeito e com confiança e qualidade de trabalho, só é sucesso, né? É verdade. Mas assim, claro que a gente vai evoluindo, né, Carmen? Tá? E em função de, como eu estava te contando antes, né? Eu fiz uma pós-graduação, acabei recebendo um convite aí pra fazer medicina, uma pós-graduação, uma estrada em medicina estética em Madrid, na Universidade de Madrid. Que bacana. E lá eu conheci as terapias injetáveis, que são muito famosas na Europa, né? Que são muito de resultado, que as clientes, porque cuidam do corpo como um todo, né? Tanto pra emagrecimento, quanto pra controle de celulite, quanto pra controle de iniciação. Sim, é facial e corporal. Facial e corporal. Hoje nós temos tratamentos subcutâneo, intradérmico, intramuscular, intravenoso, que as pessoas não têm ideia que isso existe e que dão resultados bem rápidos. Claro. E ajudam na manutenção da saúde, além da beleza, né? Então, a saúde que ele proporciona... Sim, porque é um conjunto, as duas coisas andam juntas, né? Reflete lá na saúde e na aparência da pessoa, né? Sem dúvida. Tu me perguntou, o que eu uso na minha pele? Pois é. Só terapia injetável. Eu fiquei impressionada com a pele da saúde. Não uso botox, não uso nada. Assim, embora eu seja fã do botox, tá? Não é nada contra, acho que é maravilhoso e acho que ele tem os seus propósitos. Claro. Mas eu acho que hoje existem tantas alternativas de nutrir e deixar a tua pele saudável que a beleza se torna natural. Não, e tu sabe... É, eu acho que agora tu falaste num ponto muito importante, que é a questão da naturalidade. Exatamente. Ninguém aguenta mais ver aquele monte de preenchimentos... Todas iguais, né? É, e que descaracterizam a mulher, não é? Exatamente. Que deixam ela com... Ao invés de ela rejuvenescer, ela fica com uma aparência bizarra. É. Né? Muitas vezes. Que não é ela. Que não é ela. Ela não se sente dentro dela, né? É. Então, acho que isso é importante, a gente se sentir... A gente dentro do corpo da gente. Tu te reconhecer, né? Isso é fundamental. Exato, tu te olhar no espelho. Não, sou eu uma versão melhorada. Claro. Né? Porque estou me cuidando, porque sou empoderada, porque eu tenho esse respeito por mim, porque eu cuido da minha saúde e é tudo um conjunto de coisa, né? E, assim, a Menina dos Olhos Skin Health, que está chegando aí, que vai virar, né? Essa transição vai acontecer até o final do ano. Ela vai ter o melhor do mundo que tu conhece em terapias injetáveis que nós estamos trazendo. Com o suporte aí do doutor Marcelo Grisman, que é o que nos dá hoje suporte na clínica. Com o suporte do doutorado lá da Universidade de Madrid, todo. Então, assim, nós vamos ter o que tem de melhor. Já fazemos muita terapia injetável, claro que ainda não tão avançada, até porque tu precisa de um nível de conhecimento maior, né? Pra tu chegar nesse nível. Mas hoje nós temos terapias injetáveis maravilhosas com preços incríveis. E que dão resultado e que tu pode fazer pacotinhos e te manter, assim, lindo o ano todo, com aquela aparência de saudável, de bonito, de bem cuidado. De bem cuidado. É isso que a gente tem que se olhar, se olhar, eu estou bem cuidado, né? E graças a Deus eu tenho uma insatisfação muito alto, né? Eu tenho muito respeito pelas minhas clientes. Não, mas tudo que tu bota a mão... Eu gosto disso. Eu gosto de, assim, ó... A Andréia, nossa amiga, falava isso. Tudo que eu faço, eu boto um quê de qualidade no final. Não importa quanto isso custe. Porque eu acho, assim, eu acho que a estética e a saúde, ela tem que ser pra toda mulher. Então, na minha estética, eu tenho a mulher que gasta 50 e tenho a mulher que gasta 5 mil. Pra mim não faz diferença. Eu tenho todas com o mesmo respeito. Porque eu acho que, assim, tu começa com o teu 50, né? Que é o que tu tem, que tu dispõe. Quando tu vai começando a ver resultado, tu vai vendo que, né? Tu vai investindo. E vai investindo mais. Então, assim, essa é a nossa proposta. Ser bons. Ter uma qualidade que tu sinta, né? Ter respeito pelo consumidor. Nunca deixar o consumidor no vácuo. Eu acho isso horrível. Eu já cheguei em locais em que acontecia um problema e aí o problema vira do cliente. É bem isso. Entendeu? E essa é a maior preocupação. Tu entrou na minha porta, o problema é meu. O problema e a solução nós vamos achar junto ali dentro. Porque eu acho que esse respeito é o que falta muito ainda no país. Com certeza. Principalmente no ramo estético. E é por isso que a gente tá aqui com a menina dos olhos. Porque toda essa seriedade que a Soninha tem em qualquer coisa, em qualquer trabalho que ela faça, é uma coisa que sempre nos encantou e sempre fez com que a gente tivesse uma admiração muito grande por ela. Ela sabe disso, né? É a Soninha. É um prazer recebê-la aqui. E toda semana a gente vai falar daí agora de procedimentos e de coisas que as mulheres podem fazer na Meninas dos Olhos pra ficarem cada vez mais seguras, mais empoderadas, mais felizes com a própria aparência. Isso é um investimento pessoal, não é? E a gente nunca pode esquecer que no momento que a gente investe na gente, a gente consegue ajudar todo mundo porque a gente tá mais feliz nessa linha. A gente consegue mudar a realidade da nossa volta, né? Com certeza. E se a gente se sente melhor com a gente, tudo à nossa volta a gente consegue mudar. Mas sem dúvida, tudo flui, né? É verdade. E a gente nunca precisou tanto desse carinho, de se acarinhar como agora, não é? Exatamente. A Meninas dos Olhos tem dois endereços pra vocês. Um na Coronel Bordini, que está aqui no GT. No 4.4. E o outro? E o outro é na Professora Duplã 55. Isso aí, Soninha. Semana que vem te espero aqui. Com certeza. E a gente começou a falar em procedimentos, combinado? Com certeza. Prazer te receber aqui. Semana que vem bem. Com certeza.